Está no ar o programa Momento Esportivo com o Tony Bahia. A TV Tony Bahia apresenta Momento Esportivo. Momento Esportivo. Um resumo das principais notícias esportivas da região. A partir de agora, com Tony Bahia. Boa tarde. Está no ar pela TV Tony Bahia Notícias, o programa Momento Esportivo desta quinta-feira, 28 de junho de 2018. A partir de agora, você vai ficar bem informado de tudo que acontece pelo mundo do esporte. Amador, TV Tony Bahia Notícias, ao vivo, ao vivaz. A TV Tony Bahia apresenta Momento Esportivo. Momento Esportivo. Um resumo das principais notícias esportivas da região. A partir de agora, com Tony Bahia. A partir de agora, comigo Tony Bahia, obrigado a vocês, todos os patrocinadores deste programa, ao vivo, ao vivaz. Eu mando um abraço para o vereador Dinsaraiva, na cidade de Cabrobó, Pernambuco. Muito obrigado a você que está aí, ligadinho, ligadinho, na TV Tony Bahia Notícias. Notícias. Estamos ao vivo, ao vivaz. TV Tony Bahia Notícias, a TV mais perto de você. Olha, eu quero mandar um abraço especial aí para o vereador Noélio. Obrigado, Noélio. Boa tarde. Ao vivo, ao vivaz, diretamente da cidade de Chorrochó. Boa noite, Cleide Carvalho, Tinhéder. Obrigado a vocês aí que estão retransmitindo a nossa programação. Muito obrigado, Cleide Carvalho, Laércio Carvalho. Olha a família Carvalho aí, ao vivo, ao vivaz. Aqui pela TV Tony Bahia Notícias. Vamos com mais informações aqui chegando na nossa programação. Muito obrigado a você que está aí, do outro lado da tela. Wagner Fonseca, Casa das Placa. Muito obrigado, Walter Ramos. Boa noite a vocês. Estamos ao vivo, ao vivaz. Ravena Ferraz. Muito obrigado, Ravena. Ao vivo ali, ao vivaz. Ravena acompanhando a nossa programação pessoal ali da TV Flaresta. A TV que mais cresce ali no Brasil. Vamos com as primeiras informações chegando aqui do nosso departamento esportivo. Vem aí, olha, Cleide Carvalho. Boa noite. Olha, obrigado, Cleide. Vem aí, a entrega, a premiação ali do troféu, é o vereador Dinsaraiva, aos melhores do futsal de Cabromó. Foi uma escolha através de enquete. A TV Tony Bahia perguntava através dos áudios, pelo WhatsApp, e dez grandes jogadores foram escolhidos. A ideia, na primeira instância, era cinco do passado e cinco do presente. Mas o pessoal, a torcida, votou maciçamente naqueles que fizeram história do futsal de Cabromó. Alguns que estão jogando ainda, mas outros já pararam. Não é isso? O Tony Bahia vai passar a lista aqui novamente para vocês. Estamos entrando em contato, conseguimos falar hoje com o Paulo de Itácio, o pé, o Cícero Carrapato, está faltando aí o Xera, para a gente marcar a data ali, o horário e o local para a entrega. Tudo indica que vai ser no Baldeário, nova geração do vereador Dinsaraiva, Erlando Souza, o pastor da senha, pai do senhor, Erlando, é o Laninho. Muito obrigado, Laninho. Portanto, Nelly Soares, olha, ficou duas equipes. Equipe A, Cícero Carrapato, goleiro, Ala 1, Gera, Ala 2, Bola Preta, Fix, Léo Café e Fivô, Serginho. Uma boa equipe. Na equipe B, goleiro Tadeu, Ala 1, Paulo Tássio, Ala 2, Cleiton, Fix, Tinanã e Fivô, Cris. Alguns aí não jogam mais, não é isso? Izete Barbosa, obrigado a vocês aí que estão ao vivo, ao vivas aqui pela TV Tony Bahia Notícias. A TV Tony Bahia apresenta... Momento Esportivo, Momento Esportivo. Um resumo das principais notícias esportivas da região. A partir de agora, com Tony Bahia. Obrigado, Ferreirinha, lá na cidade de Cabrobó, pela Rádio Nova Geração 104,9. 104,9, Gilberto Lopes, o comentarista da palavra fácil, Emerson Rins. Obrigado a todos vocês aí que fazem a Nobre Calçado, a sapataria Solange. E vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com muito mais do esporte para você. A Farma Nova comunica a todos os clientes que está com uma super promoção. Medicamentos de até 80% de desconto. Na Farma Nova, você encontra medicamentos genéricos, éticos, controlados, antibióticos, cosméticos, produtos de higiene pessoal. Possui espaço para pagar suas contas de energia, água, telefone e boletos bancários. Você resolve tudo em um só lugar. E para ficar ainda melhor, parcelamos em até 6 vezes sem juros. Venham conferir nossas promoções. Estamos localizados na Rua Coronel Jonsar, ao lado do supermercado JMT, em Chamachó, Bahia. Mário e Nilza agradecem a todos. Olha aí, Mário e Nilza agradecem a todos. Shopcel, a sua loja, o seu shopping, o seu celular. Em Cabrovó, você tem Shopping Cell, o shopping do seu celular. Sempre com muitas novidades, grande variedade e promoções exclusivas. Além de termos os melhores preços, temos ainda a maior facilidade. A Shopping Cell aceita todos os cartões de crédito. E ainda temos o cartão Fidelidade, onde, na oitava compra feita na loja, você ganha um super brinde. Confira as nossas novidades em película de vidro, película preta, película de gel e a película emborrachada. Indicada para celular com visor curvado. Temos a nova linha de caixa de som e fone de ouvido da JBL. Caixa amplificada, caixa de som para moto, caixa para computador, pendrive, cartão de memória. Conversão digital, aparelho celular, tablet, roteador portátil, controles universais para som, TV, controles para ar-condicionado e controles automotivos. Cabos para computador, relógios, bonés, óculos, sonares e ainda a mais completa linha de capos para todos os tipos de celulares. A Shopping Cell é o shopping do seu celular. Avenida 7 de setembro, no centro de Cabrovó, próximo à loja Center Nóveis. Telefone WhatsApp 879-99210388. Shopping Cell, o shopping do seu celular. Faz uma semana e eu continuo ligando, e você não me atende. O Postumar, sempre pensando em você, está cada vez melhor. E agora, estamos com uma sensacional promoção. A cada R$ 20,00 em abastecimento ou compra de um botijão de gás, você recebe o cupom e vai concorrer no dia 24 de dezembro ao sorteio de uma linda moto POP 110. É isso mesmo. Abasteça ou compra o seu botijão de gás no Postumar. Receba o cupom e concorra no dia 24 de dezembro ao sorteio de uma linda moto POP 110, zero quilômetro. E tem mais. No Postumar, você encontra o botijão de gás mais barato da cidade. Pode conferir. É o mais barato de verdade. Além de tudo isso, somos correspondente bancário da Caixa Econômica. Recebemos pagamentos de boletos e convênios, saques, depósitos, bolsa família, seguro de automóveis, financiamento, abertura de conta, cartão de crédito, consórcios e muito mais. Venha para o Postumar. Além do botijão de gás mais barato da cidade, vamos sortear uma linda moto POP 110 no final do ano, só pra você. Pousada Veneza. Aqui você encontra conforto, higiene e segurança. Para seu conforto, disponibilizamos de 24 quartos, 22 com ar-condicionados, 2 com ventiladores, 5, 3, 1, 4 de solteiro e 7 de casal. Chegando em Jorraxó, vem nos visitar. Estamos prontos para garantir a sua hospedagem. Estamos localizados na rua Rui Barbosa, número 386. Ou livre para o telefone e garanta sua hospedagem. 75-3477-2172 ou 75-99925-9565. Organização Mário e Nilza. Rodelas agora tem a farmácia Danfarma. Você que procura os melhores medicamentos com o menor preço da cidade. A farmácia Danfarma tem. São medicamentos éticos, genéricos e similares. Com quem verdadeiramente entende do assunto. Além de produtos higiênicos, perfumaria, fraldas descartáveis para crianças e adultos, leite para recém-nascido e muito mais. Num ambiente climatizado. Farmácia Danfarma. Cuidando da sua saúde com qualidade. Telefone 75-3285-2617. Na rua Saturnino Resende. No centro de Rodelas, Bahia. Farmácia Danfarma. A TV Tony Bahia apresenta Momento Esportivo. Momento Esportivo. Um resumo das principais notícias esportivas da região. A partir de agora, com Tony Bahia. Já estou de volta com mais informações do Esporte Amador. Eu mando um abraço para Maria Santos. Obrigado, Maria Santos. Aquilo abraço para você, a Gilmara. Todos curtindo aí a TV Tony Bahia Notícias no programa Momento Esportivo. Luiz Carlos Leite, ali da rádio Nova Geração, ali de Carlos Romão. Olha, eu mando um abraço ali também para o Ronaldo Martins, o Vino Martins e o Cícero Gilson, na cidade de Floresta, Pernambuco. Floresta, o Compare J12 confirma amistoso para sexta-feira, ali na Arena Compare. Nesta matéria foi publicada segunda-feira, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no blog, aqui no blog do Compare Futebol Clube. Depois das festas juninas, o Compare J12 enfrentará em ação. O jogo ali será nesta sexta-feira na Arena Compare. A partir das 19h30, a bola vai rolar para o primeiro jogo do dia. Pedimos para todos os atletas serem pontuais, para não atrapalhar o planejamento. O adversário será o Paraty Bebidas. Portanto, vocês aí da cidade de Floresta, Pernambuco, estão convidadíssimos para assistir esse grande amistoso. Amanhã, 19h30, não é isso? Obrigado, Juvino Martins, TV Tone Bahia Notícias, ao vivo, ao vivaço. Muitas emoções aí pelo mundo dos esportes. Obrigado, Eugênio Cedês, o moral ali de Cabrobó. E falar em Cabrobó, eu mando um abraço para o pessoal da Isabela, Isamara Móveis e Eletrodomésticos, Cristiano da Conceição. Obrigado, Cristiano. Obrigado também a Fabrício Motos, Nobre Calçado, onde comprar, compara aqui. Zemaro Autopeças, obrigado ao restaurante Sabor do Nordeste, Bode Assado, Sarapó, sapataria Solange, tradição em vender barato. Autopeças Martins, Aquarela Móveis e Eletrodomésticos, Aquarela Arte Design, Saldânia Motopeças, Eugênio Cedês, o moral de Cabrobó, Cabrobó Construção. Ali, obrigado a Paulo, Shopsell, o shopping do seu celular. Muito obrigado também ali a renovar material de construção. e temperos Carvalho e Orlando, aquele abraço para você. Na cidade de Xóxão, Bahia, eu mando um abraço para o pessoal da Pousada Veneza, conforto, higiene e segurança. Doutor Paulo Lamartins, supermercado JMT, o rei da economia, não é isso? Farma Nova, a saúde em seu primeiro lugar. Muito obrigado também ao pessoal ali do supermercado de açougue, Machado, Farmácia Reis, obrigado aí ao pessoal da Farmácia Reis. Muito obrigado de coração por estar confiando aqui no trabalho da TV Tony Bahia Notícias. Na cidade de Macururé, eu mando um abraço para a Fox Academia, Grupo São Francisco, Careca e Lea. Obrigado, Farmácia Macururé, Postumar. Muito obrigado a vocês. Esses são os nossos colaboradores. TV Tony Bahia Notícias ao vivo, ao vivaço. Olha, vai haver um torneio ali na cidade de Belém de São Francisco. Ontem foi a reunião. Eu vi as fotos, mas só vi o pessoal de Belém de São Francisco. Tem ali o Didi Galvão, que é de Cabramó, que não é dono de time, um rapaz ali de Orocó. As equipes da Bahia, que só foram convidadas ali, Rodelas, a Baré, né, Xoxó, é quase certeza que não vão. Por conta da quantidade ali de assaltos que está tendo ali no Porto da Barra, do lado de Belém de São Francisco. Ali, elementos, saqueia, dinheiro, celulares e outras coisas. E é muito perigoso. As equipes da Bahia não gostam de participar de campeonato ali, é por conta da travessia do Rio de São Francisco, de Belém de São Francisco e a Barra do Tarraxil. Sempre os jogos terminam tarde. E, para passar ali, é brincadeira. As balsas, os donos das balsas ali, os funcionários, não querem buscar, a não ser que seja mais de um veículo. Portanto, se o pessoal ali que está organizando esse torneio, for mais criativo, coloca, eu não sei como vai ser a forma, né, na parte da manhã e que venha afindar antes das 4 horas ou 5 horas, das 17 horas, para que possam as pessoas saírem ali com segurança e a Prefeitura colocar policiamento na estrada. Não é isso, Silvio Santo, que não é o do SBT. Reventão de Bahia Notícias, ao vivo, ao vivar. Obrigado. O pessoal de Chorroxó, a Joyce Santos, Jean Lopes, obrigado também a Marina Gonçalves, ali da Cabravó Construção, Vilane Saraiva, secretária ali da Secretaria da Mulher. Muito bacana essa secretaria aí. João Jodério, da Rádio Educadora de Belém de São Francisco, Marquinhos e Fossel. Obrigado a você. Olha, mais informações aqui sobre este torneio. Ali, vai ter a primeira reunião, vai acontecer a segunda. Belém de São Francisco nem terminou a competição, já vai criar outra. A Prefeitura tem que terminar uma, já que é patrocinador ali da Copa JHS. E as informações chegaram aqui do nosso departamento, que não houve final naquela primeira instância, naquela data marcada, por conta ali de verba. Portanto, é um torneio aí que eles fizeram ali, a reunião. Eu nunca vi um povo complicado. A gente corre atrás das matérias, não cobra nada, mas eles tentam ali fazer só entre eles ali. Porque sabe que aqui a gente elogia quando tem que ser elogiado e critica na hora que tem que ser criticado. TV Tony Maria Notícias ao vivo, ao vivaço. eu mando um abraço para Mário, Mário e Nilza, ali na cidade de Chorrochó, Bahia. Aquele abraço, Mário, aquele abraço a vocês. A Farma Nova comunica a todos os clientes que está com uma super promoção. Medicamentos de até 80% de desconto. Na Farma Nova, você encontra medicamentos genéricos, éticos, controlados, antibióticos, cosméticos, produtos de higiene pessoal. Possui espaço para pagar suas contas de energia, água, telefone e boletos bancários. Você resolve tudo em um só lugar. E para ficar ainda melhor, parcelamos em até 6 meses sem juros. Venham conferir nossas promoções. Estamos localizados na Rua Coronel Jansá, ao lado do supermercado JMT, em Chamasó Bahia. Mário e Nilza, agradecem a todos. Eu mando um abraço especial para o pessoal ali da FACESP até o Telecom. Obrigado a todos vocês aí, nossos patrocinadores há muito tempo aí, tanto a FACESP e a TEL. Olha, Araújo de Carvalho, obrigado. Araújo, está bonito, hein, Tony? Olha aí, muito obrigado. Araújo, fico feliz aí, né? Tem que dar um grau aí porque vocês que assistem a TV Tony Bahia Notícias merecem a melhor imagens e também aqui o figurino do Tony Bahia, não é isso? Muito obrigado, Araújo de Carvalho, um abraço aí para sua esposa, todos os seus familiares, a TV Tony Bahia Notícias agradece de coração. Por onde anda o Araújo? Araújo, Tony Bahia faz tempo que não se comunica, Ramone Soares, mais, não é isso? O Araújo, diz aí por onde você anda, rapaz, manda as informações aí para a TV Tony Bahia Notícias ao vivo, ao vivaço, diz aí por onde é que ele anda aí para a gente mandar um abraço para o pessoal ali. Araújo de Carvalho, muito obrigado a você. TV Tony Bahia Notícias parabeniza os aniversariantes do dia, especial você que nos assiste nesse exato momento. Olha, esse Araújo de Carvalho, ele já foi jogador, não é isso Araújo? É, daqui da Barra, Tony Bahia não tem a lembrança assim, mas a gente foca em uma foto aqui, não é isso? Olha, muita gente colocando aqui, eu estou vendo aqui uma foto, com o Raimundo, o Raimundo ali, sim, Raimundo, eu estou lendo aqui, Raimundo, Abigail, segura aí, Alessério, também está aqui, Josualdo, ele não colocou os nomes ali por ordem, esse, é, o Araújo ali, Abigail, Abigail, muito obrigado Abigail Silva, ô, ô Araújo, é, estou vendo aqui, é, as fotos, né, aqui, mas o Tony Bahia não, não lembra aqui, é, quando ele jogava, não é isso? O Tony Bahia está olhando aqui uma foto, e o Elivaldo botou aqui que é 2002, mas não é, essa foto é de 1985, 86, por aí, Araújo de Carvalho, o Tony Bahia vai tentar falar com o Araújo, será, será que o Araújo vai, vai falar aqui, conceder uma entrevista ao Tony Bahia ao vivo, ao vivasso? Vamos, vamos ver aqui, a gente vai saber agora se ele tem como, aqui é assim, a gente não, a gente não combina, a gente já liga, e o pessoal, às vezes atende, outras, outras vezes não, o Tony Bahia notícia ao vivo, ao invasso. Olha, é, o, a, a Copa, ali, a Copa aqui de Barracachil, de Futsal, é, Senhor do Bofim, há muitos anos é tradição aqui, pode ter surpresa aí, é, neste ano de outubro, né, as equipes aí podem fazer reunião para pedir aumento ali na premiação que é muito pouca e a TV Tony Bahia não vai transmitir como o ano passado transmitiu ali, apoiado pela Prefeitura Municipal de Ocho, e quando chegou nas semifinais não transmitimos mais, não precisamos dizer por quê. Portanto, vamos fazer aí, tentar fazer um ao vivo, ao vivasso, a partir de agora, e quem sabe aí a novidade, o árbitro de vídeo, né, conseguimos, se nós conseguimos aí, quatro, seis câmeras, aí com os empresários, as pessoas que a gente já conversando aí, vai ser bem bacana aí, pela primeira vez na história do esporte amador. Árbitro de vídeo, tá vendo aí, Araújo? Estamos ao vivo, ao vivasso, vou tentar aí, falar com o Araújo, eu não sei... Boa noite, Araújo. Boa noite, tudo bom? Você está ao vivo, ao vivasso, pela TV Tony Bahia Notícias, no programa Momento Esportivo. É uma satisfação imensa ter você aqui. Diz aí para os telespectadores da TV Tony Bahia Notícias, por onde anda o Araújo de Carvalho? Rapaz, eu estou agora, acabei de chegar, estou em São Paulo. Olha aí, está chovendo por aí, Araújo? Está chovendo? Rapaz, eu vou te falar uma coisa, São Paulo está pior do que o Nordeste, o Nordeste choveu, São Paulo tem mais ou menos, quase um mês que não chove. Meu Deus do céu. Ô Araújo, você já jogou com bola, né? Ah, já joguei muito tempo, eu morei muitos anos aí na Barra Cátio, eu sempre estudei na Barra, depois vim... na Barra Cátio. Ah, sim. Eu saí da roça, fui estudar na Barra, depois já vim embora para São Paulo com 18 anos, então até agora, são 30 e todos os anos em São Paulo. Olha aí que beleza! O Araújo faz o que aí em São Paulo? Conta aí quantos filhos tem, se é casado, fala aí para todos, uma casa saudável do Araújo aí. Eu tenho uma microempresa, eu trabalho com fotografia, eu faço tipo aqueles books de casamento, graças a Deus eu não posso reclamar de São Paulo não, tudo que eu tenho foi São Paulo que me deu, tem um filho que está se formando esse mês em agronomia, e estou bem, estou bem, não posso reclamar não. São Paulo, você sabe, como o Brasil todo não está muito bem, mas as coisas estão caminhando, e a gente está bem, estou bem. Eu acho que era para mim, já tem ido aí, mesmo que eu falei para você, mesmo do mês passado, que era para ir, mas aí eu peguei um serviço, graças a Deus, muito bom, e foi aí, a semana que vem em diante, não tem hora, o dia que eu vou passear aí, dar uma passeada aí. Eu adoro o Nordeste, adoro o Nordeste, eu não consigo ficar muito longe aí não. Seja bem-vindo Araújo. Araújo, me diga uma coisa, quando você jogava por aqui, no futebol do Marta Arratio, quem eram os atletas que jogavam com você? Cita aí alguns nomes. Tem um que já são até parecidos, que era o Larzinho, que eram os melhores jogadores, o centroavante nosso, era Zezinho, que era muito bom de bola, muito meu amigo, a Uliceira, Kizinho, Manezinho, Carlos, era essa turma aí, né? É isso aí. Ô Araújo, o Carlos é meu irmão, né? Você sabe, ele é meu irmão, Carlos. Eu não sabia não, cara. É verdade, ele é meu irmão, e hoje tem um grande filho, que é um grande jogador, já jogou por várias equipes do Brasil, e hoje está em uma equipe de São Paulo. é o Guto. Ô Araújo, tem uma foto aí no seu Facebook, inclusive até o Tony Bahia já pegou, e colocou na memória do futebol do Barca Ratio, e muita gente não sabe que ano é aquela foto, com a camisa do São Paulo. Você sabe que ano é? Rapaz, era... Era... Eu não sei a data certa não, mas era... Eu cheguei em 83, essa foto, a gente tirava essa foto, e... Nesse campo aí, na verdade, nós estávamos jogando em macrure, você pode ver que era dentro do bucão de macrure, naquela época, meu irmão, ela saia todo machucada, porque era quase na pedra. É verdade, e hoje é um hospital lá. É, e nosso time era muito bom, você pode perguntar para a turma, nesse time nosso aí, era difícil perder, nosso nome, a gente saia, a gente sempre ganhava, a turma respeitava nosso time, era muito bom na época, agora hoje em dia é diferente, Você, eu acho que nessa foto, hoje está diferente, nessa foto aqui, quem é você? É o primeiro em pé, ou o segundo agachado? Você tem mais tempo, eu estou com essa, eu era o goleiro na época, pode ver que eu sou goleiro. Ah, sim, é você o goleiro, ah, sim, é muito triste aqui, que essa foto é de 1985, mas como você, já foi embora em 83, não é isso? Ela foi antes. Não, essa foto foi mais ou menos em 80, foi bem, era quase que eu vim embora para São Paulo, você pode ver, eu não sei se você sabe, mas eu cheguei a jogar profissionalmente aqui em São Paulo, para o de Boçalão, só que eu ganhei o gráfico muito bem, e o salário era muito pouco, eu não seguia a carreira, mas eu cheguei a jogar profissional para o de Boçalão aqui em São Paulo, Ô Araújo, para quem está entrando agora, como a vereadora Eliette Conceição e Zé Tuchá, seu esposo, a gente está entrevistando Araújo de Carvalho, ele que morou muitos anos em Barra Tarrachil, e hoje está ali na cidade de São Paulo. Araújo, você tem familiares aqui de Barra Tarrachil ainda? Eu sou filho ali do Sítios Bahia, mas a minha tia mesmo, eu sou primo legítimo de Tiba, eu sou minha mãe, a minha tia Isaura, a mãe de Tiba, Cazinho, Danisa, esses meninos aí, e eu sou nascido ali no Sítios Bahia mesmo, e se criado na região, eu sempre morei aí, faz parte aqui de Barra do Tarrachil. Ô Araújo, como é o nome aí da sua empresa? Diz aí, faz a propaganda aqui na TV Tone Bahia Notícias, já que nós somos estourados em São Paulo, no Brasil e no mundo. É Araújo em cadenações fotográficas. Olha, depois você me manda aí, a arte, a logomarca, a logotipo, aqui para a TV Tone Bahia, para a gente dar uma força aí, quem sabe amanhã, outro dia aí, a Araújo aí de Carvalho pode ser um patrocinador da TV Tone Bahia Notícias. Eu fiz três mostruários aí que eu estou levando, né, que eu estou querendo fazer uma parceria aí com o fotógrafo, até falei com o Bosquinho, né, que é meu amigo há muitos anos, e geralmente, você sabe, o pessoal aí não tem oportunidade, eu vou tentar com ele, a gente tentar dar uma força para ele aí, para ele tentar crescer aí como fotógrafo, porque é muito meu amigo o Bosquinho, a gente sempre foi criado junto, a gente começou em Belém de São Francisco, hoje está em Abaré, mas, na verdade, a gente sempre foi amigo ali naquela época da, acho que você conheceu na Casa Prainha da Barra, a gente estava de show aí. É verdade, e é uma boa pessoa, e um grande profissional, o Bosquinho, todas as quinta-feiras, ele está aqui em Barra do Tarrachil, e sempre bate um papo com Tone Bahia, ele quer aprender a televisão, Araújo, eu já disse a ele, ele vinha aqui para a gente passar para ele, Tone Bahia não aprendeu ainda, ele está só iniciando a carreira. Araújo, meu querido, eu sei que seu tempo aí é pouco, na TV Tone Bahia Notícias, como é vista aí, pelo pessoal da região que vive em São Paulo? Rapaz, eu vou te falar uma coisa, você está muito bem, você tem futuro, eu vou te falar uma coisa, quando eu chegar, a gente vai conversar, e pessoalmente, quem sabe, fazer uma parceria, em relação a propaganda, de uma coisa simática, alguma coisa, com certeza, e, pode cortar, assim, porque você sabe, eu vou te falar uma coisa, nada que quando a gente começa, é fácil, você sabe muito bem disso, todo começo, é complicado, e é difícil, mas, tenha fé que vai dar tudo certo, que Deus quer, sempre Ele quer que a gente siga na vida, e, pode ter certeza que vai dar certo. Muito obrigado, Araújo, pelas suas, é, com as palavras, fique aí, com suas considerações finais, e sempre fique ligadinho, na TV Tone Bahia Notícias, temos, meu dia, o Giro de Notícias, é o jornalismo, temos o Momento Esportivo, e temos também, o Canta Carrachio Góspio, às 19 horas, fique aí, à vontade, com suas considerações finais, e eu agradeço de coração, a sua participação aqui. É, eu queria, te falar, porque, a gente que nasce no Nordeste, mesmo morando em São Paulo, a gente não esquece nunca as raízes, então, eu adoro o Nordeste, e, eu vou te falar uma coisa, nós, sem o Nordeste, a gente não vive, e a gente é um povo sofrido, mas é um povo querido, e eu adoro essa terrinha, entendeu? Fique com Deus, meu filho, tudo de bom para você. Valeu, Araújo de Carvalho, ele que está ali, na cidade de São Paulo, muito obrigado aí, pela participação aqui, no programa Momento Esportivo, da TV Tão de Bahia Notícias. Vereadora Eliette Conceição, Zé Tuxá, aquele abraço para você, boa noite, aqui estamos ao vivo, ao vivasso, às 18 horas, e 6 minutinhos. Muito obrigado a você. Olha, só informando que, vem aí a premiação, do troféu, vereador, Dinsaraiva, aos melhores do futsal, ali, de Cabromó. Estamos só aguardando, entrar em contato, com alguns jogadores, que foram eleitos, escolhidos, mas não moram, ali na cidade de Cabromó, para a gente marcar, a data, o horário, e o local. Vou estar, essa semana, com o vereador, homenageado, Dinsaraiva, para a gente ver, uma possibilidade, de colocar no balneário, nova geração. É uma ideia, que o Tão de Bahia, deu a ele. É um lugar bacana, muito legal mesmo, onde ali, toda a imprensa, ali, pernambucana, vai estar ali, inclusive, Ferreirinha do Cabrobola, obrigado, ao Desportista de Rodela, Xochó, Abaré, Marcurubé, Sansaité, Projeto Pedra Branca, Projeto, ali, Brigida, Pernambuco, Belém de São Francisco, Floresta, Petrolândia, Orocó, Santa Maré da Boa Vista, ali, Petrolina, obrigado, os baianos, cearenses, muito obrigado, a você, que ficou, até agora, curtindo, o programa, Momento Esportivo, desta, quinta-feira, dia, 28 de junho, de 2018. Olha, às, 19 horas, o Tone Bahia, volta com o programa, Canta Tarrachil, Góspio, Só Louvor, você pode mandar o seu, ou gravar um áudio aí, nós, aqui, o Tone Bahia, estava aguardando, é, as informações da cidade de Chorrochó, Bahia, mas, a, a, Joyce, Joyce Santos, nossa nova correspondente, é, não, mandou até agora, Bel Moral, muito obrigado, Bel, muito obrigado, a vocês, Marcelo Menezes, muito obrigado, portanto, pode ter novidade aí, na, no, na Copa, São Francisco de Assis, de Putsal, 2018, em outubro, de Barra do Tarrachil, quem sabe, o, os hábitos de vídeo, a TV Tone Bahia, não vai fazer parceria mais, com a Prefeitura, é, vamos, montar uma equipe, e vamos, é, transmitir todos os jogos, ao vivo, ao vivas, porque, merece o esporte, sofrido, que é o esporte amador, e você, e você, comerciante, você, empresário, patrocina a TV Tone Bahia, notícias, ajude, a, a gente levar mais informações, até a sua cidade, Michele, é, Emanuela, muito obrigado, Luciano Silva, boa noite, compartilhe o vídeo, da TV Tone Bahia, é, para você, ficar bem informado, e informar, o seu amigo, boa noite, ao presidente da Câmara, Municipal de Vereadores, ali de Xau Xó, Técio de Vapá, o presidente da Câmara, Municipal de Vereadores de Rambela, Ivanildo Souza, o fã de Chico, Tonhá, obrigado Tonhá, presidente da Câmara, Municipal de Vereadores, ali da cidade de Macorulé, Ediel Paiva, presidente, ali da, da Câmara, Municipal de Vereadores de Abaré, e o, o futuro, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Belém, São Francisco, ele, é, que venceu as eleições agora, e no ano que vem vai assumir, é, muito obrigado ali, ao Valvi Moreno, olha, Salésia Avelina, boa noite, Salésia, é um prazer ter a Salésia aqui, sempre, conosco, TV Tonem Bahia, notícias, ao vivo, ao vivaço, começamos mais cedo hoje, e vamos terminar mais cedo, 18 horas e 9 minutinhos, olha, é, amanhã, completa, dois anos, que não tem campeonato de futebol, Nibarra do Tarragio, dois anos, que não tem campeonato, Nibarra do Tarragio, Ah, que peninha, é, que peninha, e esse ano não vai ter não, será que vai ter setembro? Não vai não, ele não vai não, Ah, que peninha, é, que peninha, agora, eu chamo a atenção de você, atleta, de vocês, dirigentes, é época de política, vem aí, em outubro, as eleições, presidencial, deputado, governador, senador, e, e na hora de votar, é vocês, que tem que lembrar, porque acabaram o campo de futebol, de Barra do Tarragio, tem que perguntar, por quê? Foi feito as casas populares, tudo bem, beneficio sem famílias, mas e o campo? Cícera Lima, muito obrigado, boa noite, tem que ter um campo, dois anos, e nesse mesmo governo, aí, com outros anteriores, sete anos, ficaram sem campeonato, só tem uma lembrancinha aí, que, o Torre Bahia, foi quem mais organizou o campeonato, depois de sete anos parado, eu abri o campeonato, campeonato de 2015, e 2016, lá no tabuleirinho, aqui um bairro distante, de Barra do Tarragio, aí, ano passado não fiz, esse ano não vou fazer, e não vai ter campeonato, por quê? Vereadora LF Conceição, ao vivo, ao vivasso, por que LF, não tem campo de futebol, em Barra do Tarragio, testa de papá, por que não tem campo, chando de vento, vereadora, por que não tem campo, seu prefeito, cadê o campo, fechando o campo, abre portas, para a prostituição, cachaça, droga, e outras coisas ruins, o esporte é muito bom, é, você vê aí, ó, o esporte amador, as pessoas colocam dinheiro do bolso, certo? gatilha da boca de seus filhos, Salesia enviou aí, uma mensagem de voz, a Salesia Avelina, eu não sei, o que é que a Salesia está mandando, é, é, obrigado Salesia, Bel Moral, cadê você Bel, manda um alô aí Bel, boa noite Bel, olha, é, você aí, Cícera Lima, aquele abraço, Salesia Avelina, eu mando um abraço especial, Edson Silva, muito obrigado, você, estamos ao vivo, ao vivaço, TV Tone Bahia, notícias, é, estamos aí, parabenizando, é, os aniversariantes, é, do dia, em especial, é você aí, que está nos assistindo, ok? Muito obrigado, Salesia, obrigado a você, Anderson Gleis, por onde anda esse cara, rapaz, sumiu, capoeira com Anderson Gleis, professor aí, é, olha, daqui a pouco, daqui a pouco, eu mando, as informações, ali, da cidade de Macurulé, Macurulé Bahia, que teve agora, é, o campeonato lá, a homenagem ali, ao, ao saudoso, o seu rabinho, em 1994, a equipe, é, seleção, é, de Macurulé, foi campeã, vencendo por 7 a 1, a equipe de Rodelas, olha aqui pra cá, quem lembrou desse 7 a 1, copa passada, aqui no Brasil, Alemanha 7, Brasil 1, e, a gente tem, é, boas lembranças do nosso futebol, um futebol que acabou, mas, você, você político, pode, é, retornar, a voltar aos bons futebol, que aqui existia, na Barra do Tarragio, é só construir, um campo, construir um campo, que a gente, é, tem o maior prazer aí, pra você, a gente colocar jogadores, aí, nível profissional, boa noite, Salésia Avelina, Romário Rodrigues, aquele abraço, pra você, estamos ao vivo, ao vivasso, finalizando, mais um programa, Momento Esportivo, que peninha, que peninha, mas acabou, daqui a pouquinho, canta, Tati, o gospel, tudo, sobre a música, evangélica, boa noite a você, obrigado Deus, por mais um programa, realizado, daqui na TV, Tony Bahia, notícias, obrigado pelo Senhor, existir, sou muito grato, a ti Senhor, muito obrigado, de coração, eu amo Jesus, obrigado você, aí que está do outro lado, boa noite, Tarrachio, boa noite, meu Brasil, daqui a pouquinho, eu retorno, ao vivo, ao vivasso, no programa, Canta Tarrachio Gosto, que tem o oferecimento, da vida mesmo, valeu, tchau, pra você andar na moda, tendências, e atitude, e atitude, e atitude, nobre calçados, quem compara, compra aqui, imponente, encantadora, simplesmente nobre, nobre calçados, quem compara, compra aqui, e atitude, e atitude, Tchau, tchau.